Última hora direto do TRERJ, estamos com o Paulo Henrique, que é advogado da federação. O resultado hoje parece que não foi bom para a federação, ficou de 4 a 3, mas houve muita divergência e houve muita argumentação mais pelos que votaram 3 do que pelos que votaram 4. Qual a sua opinião? Vai ter recurso? Vai ter embargo? Sim, da nossa parte sim. Evidentemente que decisão judicial se cumpre e se respeita, mas nós também temos o direito de recorrer e vamos fazê-lo. Os votos ainda não foram totalmente disponibilizados, vai publicar no Diário Oficial a decisão, cada julgador fez uma síntese do seu voto. O que me chamou a atenção num primeiro momento é que um dos temas centrais, e é uma situação que é objetiva, é que a lei eleitoral veda a criação de programas sociais sociais que não estavam no orçamento executado do ano anterior às eleições e que não tinham previsão, e que tinham que ter previsão legal. Ou seja, esses programas sociais, há uma vedação expressa e isso é um critério objetivo. Diferentemente da situação de abuso de poder, que ela é subjetiva, permite cada julgador entender de uma forma, mas esse critério de criação de programas quanto ao orçamento anterior, que tem que estar já executado, pelo menos começando a executar, e também a questão de previsão legal. E isso nós dispusemos no curso do processo de que todos esses programas, todos eles, não tem um que tenha previsão legal, não tem um que tenha, e tem vários que foram criados no ano das eleições. Então, assim, nós desconhecemos a integralidade dos votos, pode ser que na integralidade isso tenha sido tocado, mas reparamos que isso não foi objeto de posicionamento. Então, assim, a princípio, em se confirmando isso, nós vamos ingressar primeiramente com embargo de declaração, para tentar entender a motivação dessa omissão, e posteriormente, certamente, vamos recorrer ao TSE. Paulo Henrique, houve uma argumentação, praticamente, foi de que não mudaria o resultado das eleições, se tivesse ou não esse programa, porque a vitória foi grande deles. Esse argumento lhe serve? Ele é um argumento provável? Com todo respeito aos votos vencedores, à decisão que foi confirmada pela maioria, nós entendemos de forma diversa, porque há uma sinalização, inclusive, com todo respeito, uma sinalização muito ruim para a classe política, porque isso significa dizer que você pode abusar do poder político e do poder econômico, e aí, se você produzir um resultado expressivo, vou comparar com o futebol, se for o 7x1, você, então, a pessoa vai ser premiada, porque se produzir um resultado expressivo, e a lógica do abuso é para que isso se produza, essa pessoa vai ser premiada, esse candidato vai ser premiado pela capacidade de ter feito um abuso de forma veemente e com êxito, ou seja, e aí você puniria apenas aqueles candidatos que não tiveram competência no abuso e produziram um resultado pequeno. Então, nós pensamos de forma diferente, e sendo que também não se pode colocar os 27.600 empregos só, que foram contratados sem nenhum critério, mas também o público-alvo, a gente não tem quantificado, desses programas sociais que foram criados e que foram potencializados para as eleições, para criar no imaginário das pessoas a vinculação da existência desses programas com o governador da época. Todos os votos têm o mesmo valor, mas o relator e o presidente do tribunal, votando pela cassação, isso interfere em alguma coisa? Não, 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 como você mesmo falou, todos os votos têm o mesmo valor, e assim, o resultado foi 4x3, tanto que todos os votos têm o mesmo valor, porque é a validade de todos eles e que geraram o resultado. Nós vamos submeter a questão ao TSE, e esperamos que o TSE tenha uma nova análise, diferente da apurada aqui do Tribunal do Rio. Você ficou surpreso com o resultado ou já esperava? Fiquei surpreso, fiquei surpreso com o resultado. Achei que poderia ter uma ou outra divergência, mas achava de verdade que a gente iria ganhar. Não está na boa. Não nós, mas o Rio de Janeiro e a democracia. Muito obrigado. Obrigado.